Olá galera, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, e esse é o vídeo do Climber Racing 2, que eu estou trazendo mais uma novidade dele, ok? Estou no novo evento do jogo, que é o evento Fuels Gonna Event, ok? E bom, vamos dar um... ...aventados... ...aventados... ...seis... ...me dá a linha de jogo no Vale do Deserto. E galera, já vai deixando seu like aí, faça o seu comentário, compartilha o vídeo... ...se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para sempre quando testar um vídeo novo no canal, você receber notificações no seu celular em primeira mão... ...se o YouTube notificar você, é claro. O link para download do caminho vai estar fixado no top dos comentários e na descrição do vídeo. Para quem tiver interesse em baixar aqui... ... 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 Contra outros players Deixa seu like, seu comentário Compartilha o vídeo E compartilha o canal para ver amigos, tá? Se quiser, tem um vídeo Com dois, sim, dois... Outros mais Não, não... Se quiser apostar quanto que eu vou parar No mesmo lugar Eu disse pra vocês que eu ia parar No mesmo lugar Não Vou tentar conseguir as 900 medalhinhas Vai ser difícil, mas vamos tentar Primeiro eu tenho que conseguir 20 medalhas Depois 50 medalhas Depois 1.500 medalhas Depois 1.200 medalhas Depois 1.900 medalhas Olha que lindo Eu tô quase ultrapassando Aê! 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 No mesmo lugar Eu nunca passo daqui Aê! 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 Eu ultrapassei os caras e... Eles ainda se me deram Aê! 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 3... 2... 3... 1... Acabou Agora eu tô saindo sozinho Sem nenhum controle Temos que ele vai parar Aqui É... Vale do deserto foi o seu anel o outro da hora 9 20 em quanto de jantz quem e também tem olhos pontos e tal Vamos fazer essa copa aqui do novo mapa Porque eu já gravei uma gameplay desse novo mapa aqui Que é a espécie da água estagnada Eu vou gravar uma gameplay aqui Eu vou gravar uma taça Eu vou completar essa taça aqui da água estagnada E eu vou encerrar a gravação, tá galera? Muito grande Que vídeo Então é isso galera Quem gostou do vídeo deixe seu like, faça seu comentário Se inscreva no canal e ative o sininho de noite Ficou assiste pra sempre quando eu postar um vídeo novo Aqui no canal você receber notificação dele no seu celular E no seu dispositivo móvel Se o Youtube notificar você, é claro, né? O link pra download O vídeo também vai estar fixado no topo dos comentários E na descrição do vídeo É nóis, valeu, falou e fui!